A Lua A Lua A Lua A Lua A Lua Quando o navio finalmente alcança a terra E o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração A Lua No abraço que sufoca o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Igual ao nó que nunca se desfaz Famentos um do outro Como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata Do que a gente perguntou Entregues num abraço Que sufoca o próprio amor Cada um de nós É o resultado da união De duas mãos coladas Numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Amanhece, 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 amanhece o dia Um leve toque de poesia Com a certeza que a luz que se derrama Estraga um pouco Um pouco Um pouco de alegria A frieza do relógio A frieza do relógio não compete com a quintura do meu coração Coração que bate quatro por quatro Sem lógica E sem E sem nenhuma razão Um bom dia, sol Um bom dia, dia Olha a fonte, olha os montes, horizonte, olha a luz que chove Chevalha e guia A lua se oferece ao dia E eu, eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo Rindo, louco Louco Mais louco Louco de euforia Ah, bom dia, sol Bom dia, dia Bom dia, sol 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 Amanhece, 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 amanhece o dia Leve toque de poesia Com a certeza que a luz que se derrama Me estraga um pouco Um pouco, um pouco, um pouco de alegria Coração A frieza do relógio Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, sol 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 Ninguém chega Ninguém chega Bom dia, sol 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 Bom dia Bom dia, sol Bom dia Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira Se rolando na esteira, coisa boa de brincar Eu sou que nem um vira-lata vagabundo Meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar Quero mais O nosso beijo é doce, que nem rapadura É uma dor que não tem cura, que é bom de deixar doer O mundo para enrolado nesse abraço No disparo do compasso a gente mexe sem querer Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira Se rolando na esteira, coisa boa de brincar Eu sou que nem um vira-lata vagabundo Meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar Você tá louco? Eu tô morta Pera lá, eu cheguei agora no trabalho Eu já fui preparar pra eu jantar Lá vi as crianças, as roupas da casa Mamadeira, lá vi que eu passei Pô, peraí, o que é mais? É mesmo? É tipo assim, tipo janefonda agora? Não, não, não é mesmo Tipo de tua jornada mesmo, as missões Olha, marmita amanhã eu vou acordar às sete da manhã Às sete não, às sete fica lá Posso falar? Não, se não dá Não, eu não sou machão não Eu não sou machão É que eu fico assim querendo Sem intenção nenhuma Sem intenção nenhuma Ah, títi, 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 títi Olha, se não dá Não dá, sou morte Competição, competição dentro do caso Trê fatiguê, trê fatiguê Trê fatiguê É, 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 é É, 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 é Mulher, tal qual lua cheia Me ama e me odeia Meu ninho de amor Luar, é meu nome aos avessos Não tem fim nem começo Homem é gerado o amor Você é a vilca e pora Depois que me devora Oxe, boia do amor Nega que me cospe aos bagaços Que me enlaça em seus braços Tal qual uma lua do mar Oh, lua cheia Veve piscando os seus olhos para mim Oh, lua cheia Você me ajudei aqui no dia em que eu nasci O sol me abandona no escuro Do teu reino, do teu reino noturno Oh, feiticeira do amor Ouvir o teu canto de sereia É cair na tua teia Oh, fada bruxa do amor 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 Oh, lua cheia Você me ajudei a ver no dia em que eu nasci Oh, lua cheia Veve piscando os seus olhos para mim Oh, lua cheia Sem a judeia derrubar o dia em que eu nasci Oh, lua cheia Veve piscando os seus olhos para mim Oh, lua cheia Sem a judeia derrubar o dia em que eu nasci Cinco, quatro, três, dois Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plum, tip, plac, zoom Não vai a lugar nenhum Plum, tip, plac, zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avariado, avariado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alma Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu plum, tip, plac, zoom Não vai a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum Plum, tip, plac, zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avariado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alma Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu plum, tip, plac, zoom Não vai a lugar nenhum Plum, tip, plac, zoom Não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei O que eu queria mesmo Era ir com vocês Mas já que eu não posso Voar viajar até outra vez Adoro o plum, tip, plac, zoom Poder partir sem problema algum O, 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 o o, 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 o Os olhos verdes que piscam no escuro do céu O filho da luz fui nascido da lua e do sol Nas noites mais negras do ano eu, eu mostro minha voz As estrelas, estrelas As estrelas, elas brilham como eu As nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz O ódio não é o real, é a ausência do amor Ao fim é um grande oceano, mãe, mãe, filho e luz As estrelas, as estrelas, elas brilham como nós As trevas da noite assustam Escondendo o segredo da luz Da luz que gargalha do medo do escuro Que é quando meus olhos Não podem enxergar Dia, noite Se é dia sou o dono do mundo e me sinto filho do sol Se é noite eu me rendo As estrelas em busca de um farol Estrelas, estrelas As estrelas, as estrelas brilham como eu As trevas da noite assustam Escondendo o segredo da luz A luz que gargalha do medo do escuro Que é quando meus olhos Não podem enxergar Dia, noite Se é dia sou o dono do mundo e me sinto filho do sol Se é noite eu me rendo As estrelas em busca de um farol Estrelas, estrelas, estrelas Estrelas, as estrelas, elas brilham como eu Meu sofrimento é fruto do que me ensinaram a ser Sendo obrigado a fazer tudo mesmo sem querer Sim, quando o passado morreu e você não enterrou O sofrimento do vazio e da dor Ficam ciúmes, preconceitos de amor E então, e então É preciso você tentar Mas é preciso você tentar Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer Música Música E aquela coisa que eu sempre tanto procurei É o verdadeiro sentido da vida É o verdadeiro sentido da vida Abandonar o que aprendi e parar de sofrer Música Viver é ser feliz e nada mais Mas é preciso você tentar Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer 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 Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu aguento a barra, limpo da tijuca Se eu vou lá no fundo, fundou minha cuca Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuri é o Didi Eu sou eu, Nicuri é o diabo E que diabo, que diabo Que de colte, que de ringo Que de jango, que de jango E que falar nisso Que de jango, que falar nisso Que de jango E que souber disso Que me cante um tango Que o mundo será uma porqueria Eu aguento a barra, limpo da tijuca Se eu vou lá no fundo, fundou minha cuca Tincam Tincam Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba Bacaju, mangue e cajá Peguei na enxada como pega um catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que tá Tem abacate, genipapo e bananeira Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, andu, feijão de corda Vinte porco na engorda, até o gado no currá Com muita raça fiz tudo aqui sozinho Nenhum pé de passarinho veio a terra sem miar Agora veja, compadre, a safadeza começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá, num planto capim E nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro É Boiabeira, sariguena, macaxeira, tem teta, manduá Minhas galinhas já não fica mais parada E o galo de madrugada tem medo de cantar Num planto capim E nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro Num planto capim E nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro Num planto capim E nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado, homem E vinha o castigueleiro Acuma Acuma, é Quando hoje ele chega, meu amigo Ô, gente É piripiba Uma saudade retada Babilina, Babilina Sai do bordel Ô, Babilina, Babilina Sai desse bordel Eu quero exclusividade do teu amor Eu disse que o birubilina, por favor Eu tava seco há muito tempo Quando eu lhe conheci Provei do seu chamego E nunca mais me esqueci À noite você trabalha Diz que é pra me sustentar Passo de exausta que nem pode me olhar É dentro de casa que eu te quero, meu amor Paga desse emprego, baby, por favor Babilina, Babilina Saia do bordel Ô, Babilina, Babilina Babilina Sai desse bordel Paga desse bordel, minha filha Quero exclusividade do seu amor Diz que o birubilina Por favor Diz que o birubilina Por favor Que beleza E todo mundo aqui é rocker Long live rock'n'roll O praticamente rock'n'roll começou em 41 Com um cara chamado Arthur Big Boy Crudup Que fez a cabeça de uma criança Chamada Elvis Presley Esse rapaz Pela primeira vez na história Transformou O blues em rock'n'roll E a coisa era mais ou menos assim O blues em rock'n'roll 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 I cry, I'm so glad you're mine All right, Michael When my baby does what she does to me I find the highest model and I cry And I believe I change my mind She said I'm so glad I'm believing I cry, I'm so fucking glad you're mine All right, Tony When my baby does what she does to me I climb the highest model and I cry And I believe I'll be right I've been divine in my mind She said I'm so glad I'm believing I cry I'm so glad I'm believing I'm believing I'm���